Cara, mas o Tarcísio, ele é um cara que eu não conhecia ele até pouco tempo atrás, né? Até ele ser indicado pelo Bolsonaro, eu não fazia ideia quem que ele era. E eu lembro que eu olhei uma entrevista dele no Brasil Paralelo, fizeram uma entrevista lá. Quem é Tarcísio? Quem é não sei o quê? Como é que tu administra as coisas? Como é que é feito isso? Como é que é feito aquilo? Eu gostei bastante da entrevista porque, assim, o que me atraiu foi, hoje o governo, ele pega o teu dinheiro e ele faz obras que não são necessárias, né? Ele pega ali, ah, vamos fazer uma ponte aqui, por quê? Porque aqui nós vamos conseguir roubar 30% de propina. E eles fazem uma ponte, né? E tem diversos exemplos aí de obras superfaturadas, tem pontes que não levam literalmente pra lugar nenhum, né? Então, tipo, a gente sabe que o governo é uma máquina de ser super ineficiente com o dinheiro público, né? E eu gostei muito daquela entrevista onde ele falou assim, olha, vamos pensar que tem duas obras, né? Vamos pensar que tenha duas obras e uma das obras, ela vai gerar tanto de arrecadação, ou outra obra vai gerar menos, uma vai se pagar em 10 anos, outra vai se pagar em 20 anos. A gente, então, escolhe quais são as obras que vão ser menos piores ou as obras que vão ser mais eficientes ou que vão trazer de volta aquele dinheiro que foi investido na arrecadação. E no primeiro momento me parece, assim, que, olha, me parece interessante, né? A gente tem um cara que não apenas desperdiça dinheiro, vai continuar usando o dinheiro roubado das pessoas pra fazer obras, vai, porque não tem como mudar isso, né? Mas me parece menos pior um cara que vai pesquisar muito bem e tecnicamente vai escolher quais são as obras que vão ser feitas do que simplesmente fazer por fazer, como fazer, por exemplo, estádios da Copa do Mundo no meio da Amazônia e hoje estão com a grama 3 metros de altura, entendeu? E naquele primeiro momento eu gostei e falei, olha, desse lado me parece que ele é um gestor muito mais interessante do que os gestores atuais, né? Um cara que, ele está fazendo uma gerência do dinheiro público ali mais interessante. Isso me parece super bom. Por outro lado, o meu... a coceirinha anarcocapitalista, por outro lado aqui, o meu lado anarcocapitalista acende uma luz vermelha também, que é o quê? Um Estado eficiente? Um Estado eficiente não é um Estado bom, cara. Para pra pensar qual que é... se o Estado fosse eficiente hoje, talvez nós não tivéssemos boa parte das liberdades que nós ainda temos, entendeu? Talvez muitas empresas não existiriam, né? Se o Estado for, entre aspas, 100% eficiente, ele vai ser 100% eficiente na criação de obras, mas também vai ser 100% eficiente na coleta de impostos, na coleta de informação, não sei o quê. Então, tipo assim, o que me deixa, entre aspas, em cima do muro, apesar de eu odiar todo mundo que fica em cima do muro, mas o que me deixa entre o céu e o inferno com o Tarciso é essa questão de ele ser um cara extremamente eficiente e técnico, que vai decidir quais são as melhores obras para ser utilizado com dinheiro público e ter um retorno mais interessante. Se nós criarmos uma rua para cá, vai trazer tanto para a economia, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo, o governo vai conseguir arrecadar mais dinheiro, a população, o mercado vai evoluir, a indústria e tal. E por outro lado, eu fico o pé atrás, porque o pior que poderia acontecer para o Brasil é ter um Estado eficiente, né? O pior que pode acontecer é ter um Estado eficiente, né? A gente tem aí diversos exemplos como Estados extremamente eficientes, como no Canadá, onde tu chega lá com uma dor no pé e o pessoal pede se tu não quer fazer uma eutanásia, entendeu? Então a gente tem Estados eficientes em diversas coisas aí que eu prefiro não comentar agora, como essas paradas de, ah, se o Estado quiser realmente implementar, sei lá, ideologia de gênero, se o Estado for realmente eficiente nisso, é ruim. Então nós temos que torcer, pelo menos nós que somos um pouco anti-Estado, né? Ou totalmente anti-Estado como eu, nós temos que torcer, na verdade, por uma certa ineficiência também do Estado. Eu sei que às vezes pode parecer uma parada estranha, mas um Estado ineficiente é bom para o trabalhador, tá ligado? Se tem menos fiscalização, se tem menos o pé do Estado em cima do trabalhador, é melhor para o trabalhador, é melhor para as empresas, é melhor para tudo isso. E eu vou dar um outro exemplo aqui, porque alguns de vocês, depois que eu botar o corte na internet, isso aqui para o Twitter, isso aqui para as redes sociais ou algo do tipo, o pessoal vai falar, ah, isso é papinho de empresário bolsonarista que quer só negar imposto. Não, fiz um corte esses dias também aqui no canal, comentamos aqui ao vivo na live, onde eu falei, agora você imagina um Estado 100% eficiente em relação ao Bolsa Família, né? O Bolsa Família tem lá, se eu não me engano, eu comentei que era R$200 por família, mas na verdade, se eu não me engano, é R$200 per capita, né? Tem quatro membros na família, a tua família, cada um tem que ganhar R$200, passou de R$200, você não ganha mais Bolsa Família. É alguma coisa desse tipo, mas meio que tanto faz também, né? Agora você imagina se o Estado fosse 100% eficaz, né? Quando não tiver mais dinheiro físico, tiver somente o Pix, e você ir lá, tua mãe vai lá fazer uma faxina, tu vai lá lavar o carro do vizinho, você ganha 20 mil do vizinho, tua mãe ganha R$50, R$100 lá fazer a faxina dela, e aí entra no Pix, pum, passou do teto, tum, corta da Bolsa Família. Você tá entendendo que tipo assim, o Estado eficiente, ele pode ser bom em alguns sentidos, e muito raros os sentidos que ele pode ser bom, eu prego que o Estado não exista, pare de interferir na vida das pessoas, e nós seguimos uma sociedade de leis privadas, né? Mas o Estado eficiente, que é o que o Tarciso prega, eu não sei, cara, eu fico muito com o pé atrás, entendeu? E isso, cara, esquecendo essa parada de que teve agora uma apresentação, aí o Lula falou que o Tarciso é muito bom, o Lula chupou o pau do Tarciso, o Tarciso chupou o pau do Lula lá, e deu risadinha, e apertaram a mão, e se abraçaram, né? E sei lá, fizeram homenagem, né? Não sei, cara. Esquece isso, eu não tô nem aí pra isso, o cara tá lá também, o cara tem que, querendo ou não, o cara, assim, não tô querendo passar pano pra ele, mas o cara tem, o que tu queria que o cara fizesse, cara? Tu queria que ele levantasse e deixasse um soco na cara do Lula? Desse um soco na cara do Lula? Falasse, ah, sai daqui, filho da porra, tô comunista. Não é assim que funciona, tá ligado? Eu não creio que a política seja assim que funciona, tá ligado? Mas, tipo assim, eu gostaria que ele levantasse e deixasse um soco na cara do Lula, e chamasse ele de comunista escroto? Gostaria, ficaria de pau duro olhando, entendeu? Mas não é assim que as palavras funcionam. Novamente, voltando pro Tarciso, eu fico muito nessa questão de ficar com o pé atrás, tá ligado? Ele é um cara eficiente, mas será que um cara eficiente ia mais ajudar, ou piorar ainda mais a relação que a gente tem hoje entre população e Estado? Sabe, essa que é a minha parada que fica meio dúbia, tá ligado? Eu realmente não sei o que esperar. Se esse cara sobe pro poder, claro que qualquer coisa contra o PT é melhor votar em qualquer coisa, né? Mas será que seria tão diferente? Será que botar um cara lá super eficiente? Será que não é menos pior hoje a gente ter um cabo de guerra entre esquerda e direita e algumas coisas passarem, outras coisas não passarem e ficarem nessa briga eterna? Será que não é melhor os governos ficarem brigando, o pessoal lá esquerda, direita, o Legislativo contra o Senado, o Senado contra a Câmara, a Câmara contra o STF, sei lá. Será que não é melhor toda essa galera ficar brigando o tempo todo e não conseguindo chegar a um consenso? Porque agora mesmo o Barroso comentou que o governo está em harmonia. Os poderes estão em harmonia. E agora eu pergunto pra vocês, tu acha que os governos estão em harmonia pra aumentar a liberdade, pra aumentar a economia do Brasil, ou estão em harmonia pra roubar mais o seu dinheiro, pra aumentar os ganhos que eles têm lá? Fica essa dúvida aí pra vocês. Então eu prefiro um Estado ineficiente. Eu prefiro que todos os poderes fiquem se quebrando o tempo inteiro. Porque quando eles estão em harmonia, eles certamente vão em harmonia única e exclusivamente pra roubar o teu dinheiro e pra aumentar os poderes dele enquanto eles pisam mais na população. Caralho, velho! Meu Deus do céu! Eu vou fazer a mentoria do MBL! Eu vou fazer a mentoria do MBL, irmão. Eu vou pegar aqui a bandeira. Já tô com a bandeira do MBL aqui, ó. Porque a bandeira do MBL é preta e amarela também, né, cara? Já tô com a bandeira do MBL aqui, ó. Preta e amarela. Já vão pegar aqui a foice e o martelo. Vou pegar aqui a foice. Deixa eu botar aqui, ó, a bandeira. Cadê a bandeira do MBL? Cadê a parte amarela? Aí, ó. Já estamos com a bandeira do MBL aqui. Já tô com o martelo. Já tô... Não tem foice e o martelo. Mas aqui tem a linguiça e o martelo. Tá ligado? E vamos pra luta, galera. Depois... Depois... Ó. Depois desse meu discurso aí. Valeu ou não valeu? Então vira membro do canal aí, cara. Agora, a minha meta vai ser conseguir 124 mil reais pra fazer a mentoria lá do MBL. Tá ligado? Então, ó. Comece a mandar pix pra mim aí. Comece a mandar pix aí pra mim. É tipo apontei barrapapahard. Manda pix pra mim pra gente poder comprar a mentoria do MBL. Vou botar a meta na tela aí. Vou botar a meta na tela aí. E vamos conseguir essa mentoria aí, cara. Porque com esses meus discursos aqui, cara, vou subir no carro de som junto com o Kim Kataguiri, eu, Paulo Kogos. Tá ligado? E quero fazer os meus discursos. Quero fazer o pessoal das primeiras cinco carreiras se cagar de alegria. Entendeu? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos?